E hoje nós vamos reagir a essas bolas de carne, gente, feitas de barriga de carneira, ovelha, tipo a buchada nordartina. Então, bora lá ver comigo. Olha, gente, ela come de muito. Bolinho, né? Pra ficar mais picante do que já tá. Quem conhece a buchada sabe que a buchada é costurada, né? Essa daí ela faz amarrar, gente, ó. A milagre é de muito, gente, porque só uma não satisfaz. Olha esse bolinho por cima. Muito molho de pimenta, ó. E botando mais. Será que é melhor do que a nossa buchada daqui, gente, hein? Parece que é. Ela é menorzinha, olha. Olha, gente, ela é bem mais fácil de comer. Rapidinha, ela come. Muito bem cozinhada. Some na boca da mulher. Essa daí tá bem mais parecida, né? Com a buchada. Mesmo quem não gosta de buchada vai começar a gostar só de ver esses vídeos. Que é muito delicioso, gente. Como vocês verem, olha. Eita, que é até uma corda de buchada, gente. Tá logo o molhozinho aí. Pertinho, né? Porque não pode faltar esse molho picante. Mas essa mulher, ela é muito gulosa, gente, olha. Tomando a mordida que essa mulher dá. E se mela toda. Gente, é cada um mais diferente que o outro, né? Tem uns que é grande demais, ó. Esse daí é diferente do que tá aí perto do prato, ó. Tá perto do prato, parece mais com a buchada. Já esse aí que tá todo amarradinho não parece tanto, né? Por causa da textura. A não ser que seja feita com vários tipos de tripas, gente. Diferente. O bucho diferente, né? Eu não sou fã de buchada, mas dá vontade de comer só de ver essa mulher comendo. Que ela come num desespero. Olha a boca. Eita, uma coisa bonita, gente. Eita. Comendo um desespero, né, gente? Eles. Eita, uma coisa bonita, gente. Eita, uma coisa bonita, gente. Eita, uma coisa bonita, gente. Olha a coisa bonita, gente. Aí... Olha. Tudo fica melhor com esse molho que eles fazem, né? Olha, botando mais. É vários tipos de molho diferente. E o alho? O alho nunca falta, né, gente? Não tem arroz, não tem acompanhamento nenhum. É só as bolas de carne e a pimenta e pronto. Se fosse aqui, já tinha um prato de feijão, um prato de arroz, um prato de macarrão. Pra acompanhar isso aí, né, gente? Olha, gente, o tanto essa mulher, olha o tanto. Parece que eles fazem a buchada, amarram tudo e conseguem tudo dentro de uma panela, tudo junto e amarrado. Nossa, muita buchada, hein? Gente, tem uns que é mais macios que os outros, né? Esse tipo aí é bem mais fácil de comer, gente, ó. Não é muito emborrachado. É muito emborrachado. Ei! Essa é uma corda de alho. Corda de fumo, né, gente? Tem que dar amarrado. Olha o tanto. E aí, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. E aí, gente, o nosso vídeo. E aí, gente, o nosso vídeo. E aí, gente, o nosso vídeo. Obrigado.